Poucas pessoas mostram como que faz, mas hoje eu vou te mostrar algumas peças que eu fiz com roupas que eu já não usava mais. As pernas dessa leg, eu transformei ela nesse crop de triângulo. Eu amo e dá pra fazer muitas outras coisas com ele. Uma camisa manga longa, gente, você pode transformar numa regatinha, coloca uns acessórios e fica muito legal pra você usar no verão. Essa daqui é uma das minhas preferidas, com toda certeza. Aqui eu transformei uma camisa, era tamanho GG. Eu transformei ela numa peça de golinha alta, tamanho M. Então, uma peça que já não tinha mais utilidade nenhuma, agora passou a fazer parte do meu guarda-roupa. Minha filha golinha alta, que eu adoro. Vocês gostam de gola alta? Comenta aí. Eu adoro ver os comentários de vocês. Gente, se vocês estiverem começando na costura, opta por transformação de roupas. Assim, você perde todo o medo de cortar e você treina a costura. Essa daqui já é uma peça mais avançada que eu fiz e ela ficou assim, uma peça de tule. Então, vamos começar. Vamos deixar o medo de lado e vamos cortar as roupas que você não usa mais. E transforme-as em peças novas. Hoje eu vou te mostrar algumas peças que fiz usando pernas de leg. Cortei minha leg e com as pernas dela eu fiz uma calcinha bem facinho. Essa daqui é uma das minhas preferidas, um top pra malhar. Escolhe um elástico bem bonito e aqui eu usei as pernas de uma leg. O que eu jogar no lixo, jamais. A gente faz um top lindo. Aqui eu fiz também aquele modelinho que muita gente adora, que é o crop de triângulo. Muito fácil, eu já ensinei como que faz. Esse daqui eu cortei as pernas da leg e fiz esse top. Esse top é um dos meus favoritos. Você pode escolher um elástico bem bonito, que todas as suas peças ficarão perfeitas. Esse daqui também eu coloquei um elástico bem bonito aqui na parte de baixo. Eu não uso sutiã, então eu amo fazer top. Eu faço várias de várias cores e adoro procurar elásticos diferentes. Porque cada elástico, gente, deixa a sua peça transformada, deixa ela diferenciada. E se você não tiver uma leg, não importa, você pode usar qualquer sobrinha de tecido. Agora me conta se vocês querem ver o tutorial desses tops por aqui. Comenta aí, eu adoro ler os comentários de vocês. E ó, compartilha esse vídeo apenas com a sua melhor amiga.